Salve comunidade, de boas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia especificamente sobre o callback dentro do JavaScript. Esse é o rolê que a gente vai fazer. Vamos ver o que é. Se a gente fosse traduzir exatamente a palavra, seria algo como chamada de retorno, ou ligamento de retorno, ou ligagem de retorno, beleza? Essa seria a tradução. Essa parada não ajuda muito, mas já dá pra ter uma boa base sobre o que a gente vai conversar. Então a gente tem uma função que vai ser executada em algum momento, não exatamente no momento padrão que a gente vê que é executar uma função debaixo da outra. A gente já faz isso bastante no nosso código. Eu vou chegar com esse exemplo. A gente vai criar um botão, e esse botão a gente vai pegar um evento de clique, de uma forma bem simples. E aí eu vou te mostrar que você já usa o callback, caso você ache que não use, se você já mexeu com o clique. Se você não mexeu com o clique, você nunca usou mesmo, e aí você vai ver agora, beleza? Então partiu. Então aqui, ó, vou abrir aqui o nosso Chilis. Na felicidade, deixa eu abrir aqui o Chilis. Tá aqui, monitor do lado. Vou até a minha pasta GitHub, e vou criar uma pasta nova só pra essa explicação. Vou chamar de callback mesmo. Então eu vou entrar aqui na pasta callback, vou dar um code espaço ponto, e pronto. É isso que nós precisávamos. Dentro dessa pasta de callback, eu vou criar uma index.html, que vai ter nossa estrutura base, e vou criar também aqui um script.js, e um CSS, não, não quero CSS. Então aqui no index.html, eu vou dar uma exclamação tab, usando o image pra gerar a base do nosso HTML, e eu vou criar também um botão, e dentro dele eu vou colocar o texto aqui, maroto, escrito enviar, enviar não, login. Beleza? Criar um botão de login, um clássico botão de login aí. Vamos ver se isso aqui já vai aparecer dentro do navegador. Botão direito, open with live server. Aí, ó. Pronto, tá ali, né? Se você não tem esse live server instalado no seu VS Code, está ali aqui pelo plugin, ó. Vem aqui na opção de plugins, e extensões, na verdade, vai ter aqui o live server, não o live share, é o live server que você tem que instalar. Aí toda vez que você tiver numa index, botão direito, open with live server, ou tem uma botãozinha aqui embaixo, que agora tá pra fechar, né? Então tá tranquilo. Tá aí debaixo do like e tem um link pra você caso você queira instalar aí dentro do seu VS Code. Mas a gente já viu aqui que já tá funcionando legal. Agora a gente tem que pegar o evento de clique desse botão pra te explicar primeiro como funciona o callback quando a gente usa. E depois a gente faz uma implementação pura do callback num caso aí que a gente pode pegar e implementar mais interessante. Mas vamos entender esse rolê aqui primeiro. Então o que a gente quer aqui, ó, é uma const do nosso callback maroto. Pegar o nosso botão, né, primeiro, pra gente conseguir colocar o evento de clique. Então document.carryselector, abre e fecha parênteses, e pegamos o nosso botão aqui marotamente. Com o botão em mãos, agora a gente consegue, de fato, adicionar o evento de clique e mostrar só uma informação na tela. Então o que eu vou fazer aqui é chamar uma função chamada addEventListener, que é uma função aí que vai adicionar um ouvinte de um evento. Qual o evento especificamente que a gente quer? É o evento de clique. Top. E dentro desse evento de clique, eu vou declarar uma função. Nesse caso, eu fiz com uma arrow function. Pode fazer com uma função caso você queira. E aqui eu só vou colocar um console.log da galera e avisar que o botão foi clicado. Pronto. O botão foi clicado na felicidade. Se isso funcionar, a gente vai lá no navegador, botão direito, inspecionar elemento e dar um clique e vai aparecer aqui no console. Não apareceu, porque provavelmente eu esqueci de importar o script aqui no HTML. Então a gente tem que importar aqui no final o nosso script maroto. Então eu vou importar o script.js aqui no final para a gente. Agora, sim, está funcionando tudo bonitinho. Aí você fala, mas cadê o callback? Está aqui. Já está aqui o callback. Essa função, essa arrow function, é uma função de callback. É uma função que está aguardando para ser executada. Quando que ela vai ser executada? Vai ser executada no momento do clique. No momento que o usuário clicar em cima do nosso botão. Isso é uma função de callback. Tanto que a gente tem o hábito de chamar essa função, na verdade, dessa maneira aqui. Vou criar a função aqui, handler click. Por que handler? É de lidando com o clique. Então você está lidando somente com o evento de clique. E aí você passa essa função aqui embaixo no Edge Event Listener. Hander click. É muito comum mesmo. Hander click, Hander submit. Porque você está lidando com alguma coisa. Lidando com o quê? Com o clique. Então as funções de callback tem esse nome normalmente. É bem comum. Tem outras situações para callback. Não é só essa especificamente. Quando você está consumindo uma API. Você está lá, você quer consumir os dados do YouTube ou os dados do GitHub. Quer pegar dados do GitHub ou do YouTube ou do Facebook. Quando você vai pedir esses dados para essa aplicação, dentro da sua aplicação, você pede, mas essa mensagem da resposta não vem na hora. Beleza? Não vem assim no exato momento. Vai revir essa resposta depois. Em algum momento. Beleza? Nesse algum momento a gente não sabe quando é. Simplesmente não sabe. Mas a gente sabe que tem que ser executada alguma coisa dentro do nosso código que vai mostrar essa informação na tela. Algo parecido. Isso também é uma função de callback. A função de callback também é atrelada a esse processo que eu acabei de explicar para você que é o processo assíncrono. O que é uma coisa assíncrona? Que não acontece exatamente naquele momento. O evento de clique não acontece exatamente no momento que a gente declara aqui na linha 7. tá vendo? É só a gente adiciona um ouvinte é um ouvinte percebe? Que vai ser executado no momento que o usuário clicar. O momento é o usuário que define nesse caso. No consumo de uma API o que define o momento que a função vai ser executada é no momento que realmente beleza? De fato a resposta da API vier. O Facebook responder para a gente o YouTube responder para a gente ou qualquer coisa parecida. É isso que eu queria te explicar de uma forma bem simples e direta. Agora vamos ver outro momento aqui um pouco diferente agora que a gente dá para a gente criar uma função de callback. Então a gente vai criar uma função de callback. Para criar uma função de callback eu vou seguir o mesmo exemplo. Só que eu não vou escrever o nosso botão usando HTML. Então eu quero escrever o botão aqui o primeiro desafio que eu tenho é escrever o botão usando só JavaScript. Então vamos escrever o botão usando JavaScript. Então vamos lá. Escrever o botão usando JavaScript não é tão complexo. Você fala nossa deve ser a engenharia da NASA não é. Document.create element. Então você está criando o elemento até bem simples. Dentro do documento a partir do documento eu quero criar um elemento. Que elemento é esse? Você passa dentro dos parentes. Pode ser um botão pode ser um parágrafo pode ser o que for. O elemento é uma tag do HTML. Então eu quero escrever um botão. Isso é o suficiente. Dentro desse botão eu quero colocar um texto. Então eu preciso do botão de alguma maneira. Essa própria função devolve para a gente esse elemento. Então eu vou escrever aqui uma const botão. como a gente tinha anteriormente. Só que dessa vez eu estou escrevendo o elemento pelo HTML pelo JavaScript. Não está escrito no HTML eu estou pegando o elemento. Top. Mas eu não coloquei ele na tela ainda e também eu não defini um texto um conteúdo para ele. Então primeiro eu preciso definir um texto para depois colocar ele na tela. Para definir um texto de fato a gente pega o botão .textContent igual ao texto que estava lá já que era o login. Então eu vou definir aqui como login a mesma coisa. repara que não temos nada ainda aqui dentro do navegador. Até vim aqui no navegador para te provar. Então agora a gente tem que adicionar. Adicionar dentro de quem? A gente quer adicionar aqui no HTML dentro do body. No final do body. Beleza? Esse é o rolê. Então vamos fazer isso. Como que a gente faz? Primeiro se eu quero adicionar dentro do body eu preciso pegar o body. Então vamos pegar o body aqui na linha 1. const lasanha body lasanha não cifrão perdão document.careSelector abre e fecha parênteses perdão careSelector é careSelector e o nosso body eu ia querer criar o body agora. A loucura. Então essa é a estrutura que nós temos. Nós temos ali um body depois nós temos um button e a gente tem o button agora perdido que a gente tem que ser dentro do body. Para inserir é muito simples. body.insert adjacent element em português mesmo. E aí você pode definir aqui quatro valores. O after begin o after end o before begin e o before end. O que significa isso? O begin é para inserir fora do nosso os dois begins ali é para inserir fora da tag body. Então se você usar o after inserir depois da tag body mas fora dela e o before é antes mas fora dela. O que a gente quer é realmente no final mas a gente quer dentro da tag. Até uma documentação aqui se você dá uma olhada nessa parte que é bem legal. insert acho que eu já tenho aberto aqui vou deixar aí na descrição para você também embaixo do like para você acessar depois. tem um exemplo bem simples before begin before end before até tinha falado besteira porque o begin não é só fora pode ser antes aqui ou depois vacilei. O que a gente quer é esse aqui before end sempre a hora da documentação na dúvida a hora da documentação ou testa no seu código. Então a gente quer definir isso primeiro essa função a gente define onde a gente vai ser o elemento então o nosso before end tá legal se você tiver dúvida contra o barra de espaço e seleciona o que você quer before end na felicidade mesmo e depois o elemento que a gente está inserindo que é o button agora sim teoricamente deveria aparecer na tela bem feliz e tranquilo vamos ver se aparece na tela aqui já apareceu agora vem o desafio legal eu quero inserir vários elementos com conteúdos vários botões com conteúdos diferentes na verdade são dois então eu vou usar a mesma estrutura o que muda é só o conteúdo só o texto desse elemento top então tem que mudar o texto mas eu não quero mudar aí a estrutura base que é o botão se tiver um CSS e tudo mais então eu preciso isolar isso aqui numa função já que eu quero usar várias vezes pra isolar uma função é bem tranquilo então eu vou criar uma função aqui chamada de new button novo botão abre fecha parênteses abre bigode fecha bigode e vou pegar toda essa estrutura aqui dentro selecionar ela segurar o alt apertar pra cima pra jogar pra dentro da função então pronto bem simples e feliz agora eu vou usar essa função new button pra ver se volta a funcionar tudo como deveria tudo funcionando como deveria só que agora eu quero deixar esse button personalizado o conteúdo porque eu quero dois botões um de login e um de sign up mas cada um com o seu conteúdo específico então aqui eu gostaria de escrever assim button e escrever aqui login e outro button escrever aqui sign up é isso que eu gostaria um pra fazer um cadastro e outro pra logar vou salvar vou estar no navegador e dar um refresh tá aparecendo dois botões e os dois botões escrito login login por que que tá aparecendo dois botões login porque o texto tá forçado aqui a gente tem que deixar na linha 4 ele dinâmico como a gente tá passando por parâmetro o conteúdo a gente tem que receber aqui dentro da função o text e trocar aqui o que tá chumbado pelo que vem por parâmetro que é o texto dinâmico agora sim a gente consegue executar marotamente mas cadê o callback? chegou a hora do callback então olha que desafio interessante agora eu quero o seguinte eu quero que esses botões que eu criei esses novos botões eu tenha a possibilidade de personalizar ele no momento da criação do jeito que eu quiser beleza? então do jeito que eu achar interessante eu quero adicionar um CSS maroto um CSS qualquer beleza? então eu quero conseguir fazer isso eu quero ter o poder de não só fazer um CSS eu quero ter o poder de adicionar um evento eu quero ter o poder de fazer o que eu quiser com esse botão que eu acabei de criar só que o botão está dentro da função aqui ó beleza? ele está dentro dessa função então tem duas maneiras de você fazer isso se você já pegou a ideia você pode fazer aí com um simples return você poderia colocar aqui ó um return e colocar aqui dentro da função então eu vou colocar aqui o que a gente quer que é o nosso button então você passa o button para fora beleza? e dessa maneira você pode executar o role que você quiser top? então dessa estrutura você consegue pegar o botão aqui ó button const aí eu posso colocar aqui ó const login igual ao login e const o nosso signup signup ó pronto essa estrutura é bem simples bem tranquila e você tem os dois botões na mão para fazer o que você quiser teoricamente vamos testar aqui ó então vamos lá vamos ver se a gente tem mesmo colocando o simples console log login vírgula login e console.log signup só para a gente saber que é cada um vírgula signup opa fiz a vírgula dentro das aspas aqui né signup pronto vamos ver se rolou ó tá assim ó tá os dois botões então eu consigo ter poder para fazer o que eu quiser nesses botões vamos ver o que a gente consegue fazer login ponto por exemplo adicionar um CSS a gente consegue colocar um style aqui ó style ponto né aí a gente vem aqui CSS text se eu não me engano isso mesmo a gente pode sair e colocar um CSS qualquer que a gente queira aqui um crase por exemplo ó a gente pode vir aqui e adicionar feliz ó ah eu quero adicionar uma fonte size de opa fonte traço size de 20px 40px vai ficar grandão então o login vai ficar grandão conseguimos tá vendo então você consegue mexer com o CSS que você quiser desse elemento muito poderoso mas repara que tá meio estruturado você tem aí em cima você tem uma constante aí é um layout de código uma decisão do seu layout em cima você tem uma constante que você pega o retorno embaixo você faz isso seria mais interessante se já no momento da criação eu conseguisse de alguma forma receber esse botão pra fazer o que eu quiser com ele beleza no momento da criação eu já receber o botão e poder adicionar um evento caso eu queira por exemplo ah eu quero adicionar um evento teria que vir aqui ó login.add event listener abre fecha parênteses o evento é o de clique vírgula o que eu quero aí era um function e aí eu poderia colocar aqui uma função aí eu vou lá console.log fazendo login vamos dizer algo assim então você clicou aparece fazendo login repara que a estrutura tá separada e daqui a pouco eu vou começar a misturar também eu vou ter o de signup embaixo eu vou ter essa mesma estrutura uma estrutura similar a essa porque na verdade vai ser similar que aqui vai ser a do signup aí eu vou ter um style talvez diferente com uma fonte tamanho diferente uma cor também eu posso colocar uma cor aqui uma cor red também diferente então eu vou ter esse tipo de estrutura eu não gosto desse layout esse layout me incomoda bastante aí o callback me ajuda bastante porque no momento da criação eu quero criar ter o poder na minha mão desse callback beleza em algum callback específico que eu vou mostrar pra você e conseguir manipular esse elemento no momento da criação nessa linha de cima eu quero nessa linha aqui já ter esse poder eu não quero receber o retorno e ficar essa linguiça de código um debaixo do outro sem nenhum sentido beleza é isso que eu não gostaria eu gostaria de isolar e conseguir manipular esse elemento no momento que eu já criasse ele como é que a gente faz isso inclusive vai ser antes de a gente inserir ele na tela antes de inserir ele já vai ter todos esses comportamentos então de alguma forma eu tenho que invadir todo esse código e antes de inserir eu quero preparar o elemento pra ter o add event listener pra ter um layout pra ter tudo aí sim depois inserir porque aqui é o que a gente está fazendo a gente está inserindo na tela a gente está recebendo um retorno e só depois a gente altera o elemento então tem um fluxo de desenho e outro fluxo de desenho na tela eu quero isso acontece mesmo então como a gente está alterando duas vezes a gente insere e depois altera tem realmente dois processos de renders aqui não é tão interessante pro nosso código pro nosso código seria interessante de fazer tudo que eu gostaria de personalizar desse botão aqui ó nessa linha na linha 6 eu gostaria de aqui acontecer alguma coisa e só depois executar esse processo todo fechou? então como é que a gente faz isso? aí vem uma marotragem legal olha só que interessante vou apagar tudo isso aqui aí eu vou mostrar pra você então pra fazer isso a gente precisa executar alguma coisa aqui no nosso código de fora que vai personalizar o nosso botão então de alguma forma eu tenho que receber o botão dentro dessa linha dentro da linha 13 e dentro da linha 14 cada um específico pra cada botão pra fazer isso você repassa aqui uma função peraí mas agora eu tô passando uma função até passar parâmetro aqui beleza a gente sabe posso passar um parâmetro que é um texto eu jogo o texto aqui dentro mas eu não tô passando mais um texto eu estou passando pra dentro da função new button outra função por parâmetro que vai ser executado dentro da função da função qual? da função new button e aí é o que a gente tem de callback beleza? por isso que a gente chama aqui no parâmetro exatamente a segunda o segundo parâmetro como callback esse callback vai ser a representação dessa função aqui tudo que eu colocar dentro dessa função vai estar dentro desse callback então beleza então a gente tem um callback abre e fecha parênteses eu vou executar esse callback aqui será que vai funcionar? então se eu se funcionar se funcionar bonitinho né eu posso jogar aqui só pra testar um console.log e falar assim funcionou estou estamos né estamos dentro da função new button mas repara eu tenho uma função do lado de fora igual a gente tem no addevent listener é igualzinho é a mesma estrutura eu tenho um evento mas nesse caso não é um evento é um texto e depois uma função aqui que está sendo executada dentro do new button vou salvar vamos voltar no navegador dá um refresh vamos ver se apareceu legal aqui ó lá funcionou ó estamos dentro da função new button e aí já está reclamando aqui na linha 6 ó coluna 3 por quê? porque na linha 6 coluna 3 desse aqui ó desse maroto new button de baixo não tem nenhuma função como segundo parâmetro e está sendo executado aí está tentando executar uma coisa sem valor valor undefined então a gente tem que resolver isso pra resolver isso eu vou passar outra função aqui ó pegar essa treta aqui toda opa peguei coisa demais deixa eu copiar aqui pra ficar mais fácil ctrl v e aí em vez de colocar aqui ó funcionou estamos dentro da função new button eu vou colocar aqui ó um traço sign up pra gente saber se realmente está personalizado sign up e um traço login voltado ao navegador ó lá executou cada uma das duas então está sendo executado dentro ali da função antes de inserir o elemento na tela bem interessante né então esse callback ele é executado antes de inserir na tela então já tem o que a gente precisa então aqui dentro eu quero de alguma maneira agora conseguir personalizar o botão então eu quero personalizar esse botão do jeito que a gente estava fazendo peraí esse botão do new button mas como é que eu vou acessar o botão dentro da função de callback aí que entra uma maluquice eu preciso de alguma forma desse botão que foi criado aqui ó na linha 4 então na linha 4 perdão na linha 4 não na linha 3 na linha 4 eu crio o botão mas eu preciso dela dentro da função de callback que eu executo na linha 6 está vindo por parâmetro eu executo aqui ó está vendo ó estou executando essa função de callback lembrando que essa função de callback é essa estrutura toda top é como se eu copiasse essa estrutura aqui e colasse aqui nessa funçãozinha marota show show de bola então eu preciso de alguma forma passar um valor para dentro dessa função aqui ó função de callback como é que a gente passa valor para dentro de uma função se você já sacou a ideia é por parâmetro então o button aqui ó a gente vai passar por parâmetro então no momento que a gente executa a função de callback que lembrando que a função de callback é o segundo parâmetro no momento da execução da execução new button a gente tem aqui recebendo button então a gente recebe o button pode chamar aqui de que você quiser coisa mas é o nosso botão então eu vou chamar de button beleza posso chamar exatamente como eu quiser o nome que eu vou dar aqui não importa só importa na verdade dentro desta função especificamente que começa ali que é na linha 14 beleza o que a gente está passando é o button aqui para a função de callback que eu posso fazer o que eu quiser agora olha que interessante button.css css não style.css text igual ao que você quiser agora é o que você quiser mesmo então você pode vir aqui com o crase e definir o font size ponte traço size e aí eu consigo definir aqui como sei lá só para deixar bem gritante sem px se tudo funcionou maravilhosamente bem antes de eu inserir o elemento da tela eu já estou definindo o tamanho da fonte desse elemento bem mais interessante então agora eu sei que tudo que é referente ao botão está aqui junto está dentro dessa função não está aquela coisa linguiça separada em outras funções separada num monte de coisa bizarra sem sentido algum então a gente está conseguindo estilizar esse maroto com esse maroto callback tudo que a gente quer desse botão a gente pode fazer isso aqui na linha de baixo também posso copiar aqui essa estrutura colocar aqui só que ao invés de eu colocar por exemplo o font size como 100 eu vou colocar como 80 800 é meio agressivo 80 mesmo e mudar o color do sign up vou deixar o sign up aqui como vermelho como a gente havia feito cadê o sign up perdi o sign up deixa eu deixar um pouquinho menor aqui foi meio agressivo 40 aqui eu vou de 40 esqueci do botão esqueci de receber o botão então nós temos ali o login e o sign up personalizado do jeito que a gente quiser agora eu posso fazer o que eu quiser antes do momento da criação na verdade do momento da inserção desse botão na tela lembre que essa linha linha 8 insere o botão na tela a linha 6 está executando o callback que a gente passa aqui como segundo parâmetro da função new button no momento que a gente executa ela essa daqui é a criação da função e aqui a da linha 13 a linha 17 é a execução e da linha 19 é a execução novamente então eu posso criar qualquer botão personalizado do jeito que eu bem entender por exemplo a gente não tem evento de clique em nenhum dos dois botões eu posso adicionar não tem problema button button maroto ponto add event listener abre e fecha parênteses o evento de clique arrow function e a gente passa aqui o nosso console log oi vamos ver se foi aqui é só no login só o login tem evento de clique e o sign up já não tem sign up não tem esse poder de ter um evento de clique bem legal bem maroto bem simples não tem muita frescura né é tipo o código é complexo é complexo pra quem não sabe o que é parâmetro tem bastante conhecimento aqui por trás beleza se você não sabe o que é parâmetro manda suas dúvidas tem um canal de dúvidas debaixo do like pra você clica lá e tira suas dúvidas não fica com elas beleza realmente é importante você tirar suas dúvidas mas isso é a criação de um callback repara que a gente tá criando mesmo vamos dar só uma revisada a gente tem uma função que a responsabilidade dela é criar um botão mas antes de a gente inserir o botão na tela a gente quer fazer coisas novas nesse botão e personalizadas pra cada botão que eu crie então eu quero fazer o que eu quiser com esse botão aí a gente tem o texto que é o que a gente considera obrigatório um botão tem que ter um texto senão a linha vai aparecer na tela mas baseado nisso eu também quero ter uma personalização antes da inserção então na linha 6 aqui a gente tem uma função chamada callback sendo executada essa função callback ela foi passada pra gente como segundo parâmetro da função new button ela foi passada que momento que ela é passada de fato? no momento da execução da função new button então na linha aqui 13 a gente tem a execução que vai até a linha 21 então a gente passa primeiro parâmetro o texto e segundo parâmetro uma função essa função marota beleza? pra ter acesso ao botão que tá dentro da função new button que é criado a gente recebe por parâmetro da função callback no momento da execução que é da linha 13 a linha 21 o button que foi passado aqui marotamente na linha 6 então na linha 6 a gente recebeu o button e a gente vai declarando o que a gente quer pra esse botão ah, eu quero um style ah, eu quero adicionar um evento ah, eu quero mudar o texto eu quero transformar esse texto em caixa alta por exemplo aqui no CSS a gente poderia colocar aqui um text transform text transform upper case ponto e vírgula lá transformamos só o login em uppercase quero colocar uma animação de CSS você pode também não tem problema nenhum ah, quero colocar uma animação de CSS marota aqui com over e tudo mais tudo dá pra você fazer tudo, tudo, tudo bem de boas e feliz top? isso que é importante é importante que você entenda que você tem todo o poder na mão aqui pra fazer o que você quiser nesse CSS maroto ou JavaScript, né? adicionar um evento de clique fazer qualquer coisa ali uma requisição então você tem todo esse poder apenas nessa estrutura base desse botão beleza? isso aqui é muito similar com o que já o React o Vue e todos esses frameworks fazem é similar não é a mesma coisa beleza? ah, tem uma complexidade muito maior do que tem aqui top? feliz? então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo como que você usa um callback e como que você implementa o seu próprio callback com um exemplo tem vários exemplos que podem ser dados então se você tem uma sugestão de exemplo de repente pra gente aprofundar mais esse assunto que esse assunto é complicado sim eu tentei simplificar o máximo que eu conseguir coloca aí na descrição ah, eu tenho essa ideia aqui que eu posso gravar um vídeo sobre a sua ideia beleza? aí fica aí o convite pra você muito obrigado aí como sempre todas as minhas referências de estudo tudo que eu falo aqui no vídeo tá debaixo do like aí pra você bem tranquilo e feliz é só clicar nos links também, estudar e ir um pouco mais além é sempre bem importante beleza? e obrigado mais uma vez pela postura de ter se mantido até o final do vídeo obrigado mesmo valeu e falou até o próximo tchau tchau tchau